O maior space da história do Twitter foi a conversa entre Donald Trump e Elon Musk. Ele já teve um começo turbulento. Começou com Elon Musk pedindo desculpa por conta do atraso que se deu em razão de um ataque cibernético massivo dos servidores. Ou seja, a esquerda se mobilizou no mundo para de alguma maneira tentar evitar que houvesse a conversa entre Elon Musk e Donald Trump, que inclusive bateu todos os recordes mundiais históricos em níveis de space e de audiência na plataforma. O segundo ponto bastante marcante foi a tentativa de assassinato de Donald Trump. Ele narrou ali o que se passou naquele momento. Disse que inclusive sabia de imediato que tinha sido baleado. Ele sentiu que tinha sido baleado e transmitiu seu sentimento naquele momento que chamou muita atenção de quem estava acompanhando. Vale destacar que nesse momento ele agradeceu a Deus por ter salvo a sua vida e ao trabalho dos atiradores de elite do serviço secreto que abateram o criminoso. E aqui eu chamo a atenção, é impressionante como os americanos valorizam o trabalho da polícia, especialmente quando abate uma pessoa que estava ali para causar o mal, para causar dor, para tentar tirar a vida de alguém. Aqui no Brasil já é diferente. A polícia age, consegue conter um bandido e vão criticar o policial que responde a um processo ao invés de ser condecorado. Um outro ponto costumeiramente debatido por Donald Trump foi justamente a imigração. Legal versus ilegal. Onde ele contestou as políticas atuais de imigração, inclusive a fragilidade das barreiras nas divisas norte-americanas, destacando a necessidade de fortalecer e enrijecer o controle de entrada de imigrantes ilegais no país. O que é completamente aceitável. Ou a gente vai simplesmente abrir as fronteiras e deixar que todo mundo entre. Uma medida completamente adequada que inclusive deveria ser debatida aqui no Brasil. Inclusive, Trump destacou a crise na fronteira, atacando diretamente Kamala Harris, maquisarina da fronteira e sua política pró-imigração. Ele destacou inclusive a incompetência da gestão de Joe Biden no controle de acesso a imigrantes. Um outro ponto que chamou a atenção foi justamente a parte econômica e energética dos Estados Unidos. Trump criticou claramente a política econômica do país, que tem levado à inflação, inclusive com regulamentações desnecessárias. Um outro ponto foi a necessidade de corte de gastos, algo extremamente necessário que a gente não fala aqui no Brasil, por exemplo, e a necessidade de geração de energia no país. E ambos concordaram, Trump e Musk, que combustíveis fósseis não podem ser demonizados, mas se ingerizam de maneira responsável. Outro ponto de destaque foi a energia nuclear e a política externa norte-americana, onde o Joe Biden, de maneira ineficiente, tem gerado a criação de um eixo do mal entre China e Rússia, justamente potências nucleares. Trump defendeu o uso de energia nuclear e a pacificação no mundo. Um ponto que vale destaque foi o direito de tentar garantido a pacientes terminais, a possibilidade de buscar tratamentos experimentais. E também a utilização de inteligência artificial, onde ambos concordam que a inteligência artificial tem que ser utilizada e incentivada para a expansão da humanidade. E vale destacar que o Trump acrescentou que inteligência artificial é essencial para o futuro do país, algo completamente na contramão do que defende o Lula, que quer regulamentar e proibir o crescimento da inteligência no Brasil. Novamente, Trump criticou a política externa dos Estados Unidos, dizendo que ele era respeitado por líderes globais e fazia com que a América fosse respeitada, citando como exemplo Vladimir Putin e Kim Jong-un. E por sua vez, a política externa completamente destrambelhada do Joe Biden tem levado o país a colapso mundial. E vale destacar que na gestão do Trump não houve guerras. E aí um ponto que chamou a atenção foi justamente a parte da educação, onde o Trump quis descentralizar e transmitir aos Estados independentes maior gestão sobre o sistema de educação, para garantir a qualidade dentro das especificidades de cada local. Algo que, trazendo para o paralelo do país, do Brasil, é completamente inverso, uma vez que o Lula quer centralizar para garantir a doutrinação das escolas. E aí é interessante que tanto o Trump quanto o Musk concordaram que a competição entre os Estados melhora os índices. É algo como o livre-mercado, um Estado competindo com o outro acelera os níveis de desenvolvimento de educação. Uma medida completamente inovadora no quesito de administração pública a nível de país. E no quesito crise urbana e criminalidade, um ponto que chamou a atenção foi justamente o Trump lamentar que muitos policiais são demonizados. Olha o que acontece aqui, que a esquerda, a cultura woke, tem feito ao redor do mundo. Que é demonizar as forças policiais, tratá-los como vilões, quando na realidade não são. Enquanto nós enfraquecermos as polícias, naturalmente o índice de criminalidade vai aumentar, porque cria território fértil para a bandidagem. É algo que acontece nos Estados Unidos e com certeza acontece aqui no Brasil. E para concluir foi falar sobre o futuro da América e uma encruzilhada que o país vive. O Elon Musk declarou apoio ao Donald Trump, que destacou por sua vez a importância das eleições que se avizinham nos Estados Unidos. E efetivamente é uma escolha entre que rumo vai ser dado para os Estados Unidos. Se uma guinada, uma manutenção da cultura woke, uma política ineficaz que leva o país à ruína, ou então o fortalecimento da América, transformá-la grande de novo. E sinceramente, esperamos que o Trump vença as eleições. Vale destacar que a conversa toda foi extremamente rica em conteúdo, em ideias, um debate amplo que enriquece e fortalece aqueles que assistiram despidos de qualquer viés político, ou simplesmente na necessidade de enriquecimento. É algo que demonstra a capacidade intelectual de ambos e não à toa são duas potências políticas, duas potências no aspecto empresarial, que com certeza culminam e enriquecem muito o debate político do mundo, o debate político norte-americano. Tamo junto, abraço, vamos para o estado.